Pois o anel tem o dedo em ti, te louco, vem com as santalhas de si, vai, e eu, que despedi dos teus pais, E eu, que nem a sua roça se, vai, e eu, que despedi dos teus pais, E eu, que despedi dos teus pais, e eu, que nem a sua roça se, vai, e eu, que despedi dos teus pais, E eu, que nem a sua roça se, vai, e eu, que despedi dos teus pais, Música 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 Como é que você está presente no nome do Senhor Jesus? Alteiro, pastor Alteiro, se posicione para você dar uma palavra frutuosa, Alteiro. Você possa estar, você possa estar em orar, louvando e aborando o nosso Senhor Jesus. E agora você vai ouvir a palavra, pastor Alteiro. Não saia, não saia do sofá, não saia da cadeira, não levante na cama, não saia do sol lá. Manda para o vizinho, manda para a prima, todas as pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Para onde eu irei, se não tenho pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Amém.